Bom, nessa sexta-feira, adiantando um pouco o Dia dos Namorados, que é amanhã, vamos cantar uma música com a banda. Vamos não, o Beto vai, qual será a música? A música se chama A Mais Bela e eu fiz pra uma menina que eu senti muito, que é muito especial pra mim. E, bom, nada melhor que cantar uma música romântica nesse dia, né? Com certeza. A gente tá comemorando o Dia dos Namorados. Então, agora, A Mais Bela. Aconteceu sem eu esperar Como a lua brilha à noite, você veio iluminar Agora posso ver, entender o que é amar Quando penso ou quando sonho em ser feliz, você está Com essa canção eu quero declarar Tua beleza me encanta, tua voz me vai cantar Cada cor de cada nota eu uso para expressar E das melodias você é A mais bela 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 Aconteceu sem eu esperar Como a lua brilha à noite, você veio iluminar Agora posso ver, entender o que é amar Quando penso ou quando sonho em ser feliz, você está Com essa canção eu quero declarar Tua beleza me encanta, tua voz me faz cantar Cada cor de cada nota Cada cor de cada nota eu uso para expressar Que das melodias você é A mais bela 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 Valeu, banda Felizes dias dos namorados